A Feira Internacional de Turismo é considerada um ponto de encontro global entre os profissionais do setor turístico e é conhecida como a Feira Líder em mercados receptivos e emissores na América Latina. Em 2018, atinge um total de 816 expositores titulares e mais de 10 mil empresas em representações de 165 países. Nessa 39ª edição, a participação de Cabo Verde através da Direção-Geral do Turismo e Transportes visa promover o produto turístico caboverdiano, valorizar a riqueza patrimonial, a diversidade cultural e os recursos turísticos nacionais através do estabelecimento de contatos com demais expositores. O ministro José Gonçalves, para além de inaugurar o stand de Cabo Verde, tem agendado encontros bilaterais e ministeriais com o secretário-geral e a diretora para a África da Organização Mundial do Turismo. Encontro que acontece no âmbito da realização da Conferência Ministerial da Organização Internacional da Aviação Civil e sobre o Turismo e Transportes Aéreos Africanos, onde será assinado o acordo de acolhimento e realização do evento que terá lugar na Ilha do Sal de 27 a 29 de março. O governante cabo-verdeano vai também participar na 10ª edição do Fórum de Investimento em Turismo e Negócios para a África, encontro que visa a promoção do desenvolvimento do turismo sustentável, estimular o investimento e fomentar o empreendedorismo em África.